Eu acho que não existe bicho mais râmina do que a vaca. Mas é verdade, a vaca é simplesmente um Buda. Ela não reclama com ninguém e ela fica sossegada, como eu falei pra você. Você não vê que até o leite dela é do bezerro, mas o homem rouba o leite dela. E ela não fala nada, ela não tá nem aí com a paçoca, continua a vida dela sossegada, fica ali comendo no pasto. A vaca é o ser mais râmina que existe. A vaca é demais, olha lá. A gente tem que ser igual a vaca, a gente precisa ser igual a vaquinha. A vaca, ela é o ser iluminado, sabe? Ela fica ali no pasto sossegada, ela sabe que ela vai, ela precisa comer, daqui a pouco ela tem que dormir. Ela nem deita pra dormir praticamente, não sei, algumas deitam, né? Vaca deita pra dormir? Deita, né? Algumas pra descansar. Mas não deita pra dormir, não. Acho que só pra descansar mesmo. Elas andam no pasto, não tem medo de cobra, não tem medo de nada. Nós? Vai andar no pasto? Então. Vai andar no pasto, você vai andar no pasto... Então, você dá um passo, você já pensa que tem cobra, que tem cascavel, sucuri, que tudo quanto é coisa. De boi tem? Mas os bois não fazem nada. Não, o boi corre atrás da pessoa. Mas as vaquinhas, gente, olha aí, as vaquinhas não fazem nada. As vaquinhas são râmina. Como eu falei, a vaca é o bicho mais paz que existe. Ela é o exemplo de meditação. De verdade. A vaquinha é o exemplo de meditação. A pessoa que tem que aceitar as coisas, a pessoa que tem que aceitar a vida. Para no lugar e fica prestando atenção nas vaquinhas. Eu tô falando isso porque é das vacas que tá ali, ó. A vaca, ela não precisa de nada. Tem tudo. Ela sabe que a natureza tá dando as coisas pra ela. A vaca. Né? E a gente ainda mata e come, né? O bichinho não faz nada e não mata e come do bichinho. O ser humano é uma bosta. O ser humano é uma tranqueira, é uma porcaria. Não gosto dessas coisas, não. Fica pensando nisso. Mas eu tenho dó. Quando eu começo... Quando eu paro pra ficar analisando, assim, olhando elas, observando a vida delas, assim, e pensar... Quando eu paro pra pensar na vida delas, eu vejo que a gente não devia comer elas. Eu não preciso... Eu não podia comer vaca. E as galinhas? Que eles criam as galinhas? Em três meses, você já tá comendo elas. O ser humano é filha da puta. O ser humano é porco. O ser humano é porco. O ser humano é o bicho mais filha da égua que existe. O ser humano é porco. As vaquinhas já sabem que é a hora delas... Agora o sol tá se pondo, ó. Ó, o sol tá se pondo, ó. Olha lá. Agora elas já sabem que é a hora que o sol tá se pondo. Elas têm que ir lá pro lugar delas. E elas já começam a fazer a fileirinha pra ir. É interessante. A natureza é muito inteligente. Nossa. O ser humano é que é retardado.